Quando o povo quer, ninguém segura O povo vai lá e faz E o povo tá querendo demais Garçom, o prefeito do povo Quem votou, vota de novo E vem trazendo mais um amigo, mais um irmão Abrindo mais uma porta, mais um sorriso Mais um outro coração O povo se juntando ao povo É o povão É uma gente que fica mais forte Escolhe o seu norte e toma a decisão Eu já decidi, decidi de vez Também vou de 43 43, todos juntos pra confirmar 43, garçom, prefeito do povo É a gente lá 43, todos juntos pra confirmar 43, garçom, prefeito do povo É a gente lá É João o empregado, é José o patrão Mariala do bairro, Tereza do beiradão É quem lida na cidade ou num pedaço de chão É toda essa gente que tomou a decisão De votar pra ver e ser feliz de vez 43, 43, 43, todos juntos pra confirmar 43, garçom, prefeito do povo É a gente lá 43, garçom, prefeito do povo É a gente lá O povo já escolheu E vai escolher de novo, garçom, prefeito do povo 43, 43, 43, 43... 43, 43, 43, 43...